Desde a última quinta-feira, o campus da PUC Minas, aqui de Poços, passou a oferecer sete novos pontos de coleta de lixo eletrônico como esse. De acordo com uma pesquisa realizada no ano passado, o termo ainda não é muito claro por parte da população. Estima-se que cerca de 87% dos entrevistados já ouviram falar do termo, mas acham que tem a ver com spam de e-mails ou algo do tipo. E que, na verdade, não afeta, mas principalmente, questões ambientais. Esse trabalho é uma parceria que foi firmada entre nós, PUC Minas, a Universidade, a Level Green, que é uma empresa de coleta e destinação de resíduos sólidos, e o GAAPO, que é o Grupo de Apoio e Assistência ao Paciente Ocológico. Tudo aquilo que um dia a gente colocou na tomada ou colocou pilha e a gente não usa mais é lixo eletrônico. A gente pode pensar dessa forma. A gente vê hoje que ainda várias pessoas têm videocassete, DVD em casa e não utilizam mais esses equipamentos, mesmo que eles funcionem. E aquilo fica ali, muitas vezes, quando a gente diz entulhado, né? E a gente pode hoje dar uma destinação correta para isso, com responsabilidade ambiental, responsabilidade social, que é o que a Universidade tem aí como um das suas premissas aqui na nossa operação na cidade. Dos sete pontos instalados, dois são de grande porte. Muitas pessoas não sabem o que fazer com celulares antigos ou controles remotos e acabam por acumular esses objetos. Além dos objetivos ambientais, a iniciativa também tem compromissos com a sociedade. Essa empresa, a Level Green, ela faz a coleta e de forma responsável, de forma profissional, faz a destinação disso, porque o que muitas vezes a gente pensa que é lixo eletrônico, na verdade é algo que pode ser revertido em recursos, que é o que está acontecendo. Na mesma ação, a gente colabora com o meio ambiente e colabora também com esse apoio ao paciente oncológico. Aqui é o horário de funcionamento da Universidade, né? A gente trabalha de segunda a sexta, das sete da manhã, às dez e meia da noite e aos sábados, das sete da manhã, às cinco da tarde. E um detalhe interessante é que esse nosso ponto de coleta, na verdade, ele é expandido, né? Nós temos aqui uma comunidade acadêmica com mais de quatro mil pessoas. Então, o meu vizinho, o meu amigo, que faz parte aqui da nossa comunidade acadêmica, seja professor, seja funcionário, seja aluno, e mesmo que eu não possa vir à universidade, eu posso pedir para ele pegar esse equipamento e trazer e colocar aqui nos nossos coletores. O GAPO vai ser beneficiado com toda a renda revertida por meio dessa parceria. A presidente do grupo fala da importância de ações como essas para uma instituição beneficente. A gente já vinha com uma parceria com a Level Green, né? Que é essa empresa que faz a separação e a correta destinação desses itens do lixo eletrônico. E aí eu procurei aqui o pessoal da PUC, o pessoal da Level Green também estava em contato com eles. E nós conseguimos estabelecer essa parceria que a gente acredita ser de fundamental importância aí para a nossa campanha, né? Como um grande ponto de coleta do lixo eletrônico. A presidente ainda aponta a importância da ajuda coletiva em ações beneficentes para ajudar uma instituição que atende pacientes oncológicos, tanto da cidade como também da região. O GAPO sobrevive de ações como estas, né? Que a gente faz com entidades parceiras, através de doações, o nosso bazar. Então, é fundamental o apoio da comunidade como um todo, nos ajudando a abraçar as atividades do GAPO, né? Só através dessas possibilidades que a gente consegue manter as nossas atividades funcionando. Com imagens de Márcio Pinto e Diego de Deus para o plantão.